A CIDADE NO BRASIL Mas olha, este homem não lhe paga? Não. Este nunca paga. Este aqui quando precisa de qualquer coisa vem cá e só diz que precisa. Ah pronto, está bem, ok. Eu hoje falei de sal, mas há algum tempo que ele não aparecia cá. Até o frio dá a cabo da encolha dos instrumentos. É, não é? Isto de madeiras reage tudo à temperatura? A dona Rússia não tocam. Diga. A dona Rússia não tocam, não é? Tocam, tocam, pois. As madeiras lá estão habituadas ao frio lá. Encolhe tudo. As portas estão fechadas para não poderes entrar. Podia ser fácil se souberes como acertar. O vento foi embora e com ele traços no chão. Não chegaste a tempo. Não chegaste a tempo, não. Mais vale tarde do que nunca mais chegar. Ainda vens a tempo. Ainda vens a tempo. Ainda vens a tempo. Ainda vens a tempo para me encontrar. Deixei escrito no chão, a senha para poderes entrar. Mas veio a tempestade e com ela foi tudo ao ar. Agora só te resta sentir o coração. Pois nele tu encontras, encontras a solução. Ainda vens a tempo. Ainda vens a tempo. Ainda vens a tempo. Para me encontrar. Mais vale tarde do que nunca mais chegar. Ainda vens a tempo. Ainda vens a tempo. Ainda vens a tempo. Ainda vens a tempo. Para me encontrar. Mais vale tarde do que nunca mais chegar. O tempo é tão frágil para te encontrar. Mais vale tarde do que nunca mais chegar. Mais vale tarde do que nunca mais chegar. Ainda vens a tempo. Ainda vens a tempo. Ainda vens a tempo. Para me encontrar. Mais vale tarde do que nunca mais chegar. Aitar-se é muito bocareiro. É muito grande!